Boa noite mais uma vez a todos e a todos, muito obrigado aí pela presença, nós combinamos aqui entre nós os diretores, estamos aqui Helena Araújo, presidente da CNPE, nossa professora Marlei Cavalho, que é a nossa vice-presidenta, Fátima Silva, que é a nossa secretária geral e vice-presidenta da Internacional da Educação para a América Latina, então também podemos fazer uma ação comparada aqui com a América Latina e com o mundo, e o professor Gilmar Soares, que é o nosso diretor de assuntos educacionais. Nós combinamos de ser bem breves na nossa fala, para dar tempo também a gente ter as perguntas e trabalhar um pouco mais sobre o tema. Bem, hoje nós iniciamos a 21ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. 21 anos com essa jornada. Primeiro ano, 1999. E claro que nós acreditamos que contribuímos nesses anos de mobilização, entrando agora no início da terceira década de criar uma semana dedicada a tentar mobilizar a sociedade em defesa da educação pública. Nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia aqui no mundo, porque a CNPE é filiada a Internacional da Educação, mas nós acreditamos que essa nossa jornada também influenciou em conquistas importantes nos últimos anos, nos últimos 21 anos, nessa defesa da escola pública, da educação pública. Quero citar rapidamente aqui pontos importantes da nossa história dentro dessas duas décadas de mobilização. A conquista do profissionário em 2005, foi a primeira vez nesse país, o Ministério da Educação destinou recursos para o porteiro da escola pública, para a escola pública básica, para a merendeira, para os funcionários que trabalham na escritaria da escola. Então foi recurso destinado para a formação continuada, que antes só ia para os professores. E nós somos uma confederação que representamos todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Professores, professoras, os funcionários de escolas administrativos, funcionários de escola e os especialistas. Os pedagogos também atuam nessa área. Então todos aqueles que atuam na educação básica pública ter a representação da CNTE. Conquistamos com esse trabalho, ajudamos, influenciamos na conquista do Fundeb, um fundo de financiamento para toda a educação básica, da creche até o ensino médio. Foi importante política, por isso que agora estamos lutando por um Fundeb permanente na Constituição. A conquista do piso salarial profissional nacional para o magistério público em 2008. A ampliação do direito à educação dos 4 aos 17 anos de idade com a emenda constitucional número 59 em 2009. Ainda em 2009 conquistamos o reconhecimento dos funcionários administrativos, dos funcionários da educação como profissionais da educação. A LDB de 1996 só considerava como profissionais da educação, só o magistério, como profissionais de magistério dentro da escola e os outros eram invisíveis nesse processo. Então a conquista de 2009 e a mudança na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases para criar os funcionários profissionais da educação foi importante nessa trajetória de mobilização. As conferências de educação, 2008, a Coneb, Conferência da Educação Básica, 2010, 2014, a Conferência Nacional da Educação como espaço de participação social efetiva na construção das políticas educacionais. A formação dos nossos funcionários como dever do Estado, uma lei que conquistamos em 2013 e o Plano Nacional da Educação que tem vigência de 2014 até 2024, onde sempre consideramos o plano tem 20 metas e nós afirmamos que 17 tem a nossa marca, tem a nossa história, tem a nossa reivindicação para as políticas educacionais. Então nós colocamos nesse conjunto de avanços que tivemos nesses últimos anos, essa efetiva participação em luta e defesa da escola pública, da educação pública e a semana teve influência nesse processo. Chegamos em 2020 e estamos numa situação diferente, nova, que nunca passamos por isso. Por isso nós decidimos na CNTE manter a semana que sempre realizada na última semana do mês de abril e decidimos fazer com uma etapa virtual, dedicada à solidariedade, dedicada a salvar vidas. Então o que nós estamos colocando para essa semana é a importância da educação para a vida, como há o impacto das leis sobre a vida do povo brasileiro, principalmente a emenda 95-2006, como o Fundeb tem impacto na vida dos nossos estudantes, como é que é a vida dos profissionais da educação no dia a dia da escola. Então são temas que nós queremos debater entre nós, da comunidade escolar, trabalhadores, estudantes, pais, mas também queremos que toda a sociedade venha conversar conosco, debater, dialogar, colocar também a sua visão sobre a educação pública que é colocada no povo brasileiro. Eu, com essa abertura e esse contexto aí da nossa semana, eu quero passar então para a Marley, para que ela possa destacar, né, desses dias aí de 23 até o dia 30, qual o ponto também interessante, importante, para que a gente possa reafirmar a composição. Depois o professor Gilmar e depois a professora Fátia também vão fazer os seus destaques, para poder a gente abrir para as questões dos companheiros e companheiros jornalistas. Boa tarde a todos e todas, né, é uma satisfação receber todo mundo para esta entrevista e falar em nome da nossa CNTE, né, a nossa confederação que trava essas lutas diversas que o Heleno trabalhou aí na sequência. Eu vou destacar o dia de amanhã, né, o dia 24 de abril, que é o dia de reflexão sobre o papel do Estado, neste momento de pandemia, ou seja, nós estamos em isolamento físico, em luta permanente, através das redes sociais, de muita mobilização, e nós da CNTE entendemos que o papel do Estado, principalmente neste período de pandemia, é dar as condições efetivas para a vida de todo o povo brasileiro, ou seja, a manutenção dos empregos, a manutenção da renda, daqueles que não têm rendas, dos autônomos, das pequenas empresas. É o governo de fato ser um Estado protetor na hora em que o povo brasileiro mais precisa desta proteção. Então não pode ser um Estado que retira direitos, né, o Estado que arranca da vida de cada um e de cada uma, as suas condições efetivas de sobrevivência, né, e de vivência para este momento tão complexo que nós estamos passando. Ao mesmo tempo, é bom destacar que nós vivemos uma turbulência política, né, no que diz respeito à nossa democracia. A democracia é muito cara para nós todos, né, uma conquista da sociedade brasileira. E nós da CNTE, em todas as semanas, tratamos de gestão democrática, tratamos de democracia. Então, a CNTE reafirma a sua posição de um Estado forte, de um Estado protetor, de um Estado democrático, para os trabalhadores e trabalhadoras da educação e para toda a nossa classe trabalhadora e também para todo o povo brasileiro que, neste momento, precisa de um Estado protetor. E nós estamos nessa luta intensa, neste momento, para aprovação de leis que deem emprego, renda e condições de vida. E a escola pública necessita, neste momento, de mais recursos para também ter este apelo, né, de sobrevivência e de qualidade que nós tanto necessitamos. Então, agora, Fátima? Vai ser o Jumar agora, depois a Fátima, para a gente ouvir. O Jumar que é o nosso diretor de assuntos educacionais. Jumar? Boa noite, né, para vocês aí. Para quem está aqui na região centro-oeste, ainda é boa tarde, né? Prazer em estar falando com vocês. Assim, ó, eu destacaria, eu acho, nessa semana, acho que primeiro, dizer que é a primeira vez que nós estamos realizando uma semana virtual, né? Porque, estão me ouvindo, né? Está tranquilo? Hum, tranquilo. Tranquilo. Então, é a primeira vez que nós estamos realizando uma semana virtual, né, por toda essa situação, esse cenário que nós estamos vivendo agora de pandemia. Então, esse ano, nós temos a pretensão de realizar, né, duas etapas da semana. Não está descartado de que, em setembro, a gente, superado já todo esse problema do isolamento, a gente possa voltar à carga, aí já com material impresso, né, com uma mobilização maior das nossas escolas, né, do nosso pessoal das escolas, envolvendo aí pais, mães e estudantes. Se a gente realizar, então, essa é a segunda etapa da semana. Mas ela ganha centralidade, né, e por isso a importância de hoje, a gente está abrindo com essa divulgação, por uma condição que nós estamos vivendo nesse período agora de pandemia. Quando o mundo todo seguia numa lógica, né, de anunciar de que o Estado mínimo, né, era, como dizer assim, a forma mais imperiosa da organização econômica e social, nesse momento, nós estamos assistindo uma condição que vai justamente na mão contrária. Ou seja, nós precisamos da condição pública, né, na saúde, fundamentalmente, a COVID está mostrando isso, e na educação fundamentalmente também. Por quê? Porque se nós tivéssemos, né, uma condição de educação pública, gratuita, e que ela fosse de qualidade para a maioria da população, pensando em termos de acesso, permanência, né, na formação humana, na formação cidadã e na formação profissional, com certeza nós teríamos muito mais facilidade de superação desse momento de isolamento. Então, é aqui que a semana ganha centralidade, porque ela coloca na pauta aquilo que a Constituinte, lá em 1987, e a Constituição de 88, trouxe como um dos fundamentos, né, de um Estado democrático e do direito, é o acesso à educação, né, e a educação pública como aquela que assegura a condição universalizante do direito. Então, é, nessas 21 semanas em que a CNTE desenvolve essa reflexão, né, o central, né, está colocado nessa necessidade e o país, né, que foi fundado na condição da negação do direito à educação, todos os segmentos, todos os atores sociais, precisam, né, está sempre fazendo a memória de que é preciso lutar para garantir mais direitos à maioria da população. Porque, né, o exemplo, de novo, que está colocado aí, o exemplo de pandemia, no Estado, né, todo ele fragmentado, né, no Estado destruído justamente pelos interesses econômicos, quem sofre diretamente é a maioria da população, justamente essa população que está dentro da escola pública. Então, eu acho que esse seria um sentido, né, que eu queria reforçar aqui e dizer que vai ser importante, né, todos os dias que estão colocados aí em termos de reflexão, e a gente vai até o dia 30, quando a gente vai relembrar Paulo Freire, né, e o verbo, né, que a gente traz para, que essa semana lembra, é o esperançar, né, quer dizer, é alimentar a esperança no indivíduo, mas não é aquela esperança em que a pessoa está passiva diante do mundo, não, né, o esperançar reflete um indivíduo, né, que se põe a caminho, né, se põe em movimento, ou seja, vai ao encontro da construção das necessidades básicas da população, né, a gente não espera, né, somente pelos governos, não espera somente pelo Congresso, pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias legislativas, quer dizer, mesmo em tempos de pandemia, aqui mesmo, na minha cidade, nós estávamos com um grupo, né, de oito pessoas, garantindo todo mundo com máscara, mas enquanto a sessão ocorria na Câmara de Vereadores, aqui em Vaz da Grande do Mato Grosso, de forma remota, nós estávamos com uma caixa de som, oito pessoas, dando um metro e meio de distância para cada um, e, né, pelo menos lá para fazer a imagem, para dizer para a população, nós estamos aqui, estamos aqui para defender a valorização profissional, que a semana sempre defendeu, para defender os princípios da educação básica, pública, laica e de qualidade social, acho que esse é o principal significado que eu queria trazer aqui, nessa noite. Valeu, Zuma. Professora Fátima. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, estamos também inaugurando este novo meio de nos comunicar, e enquanto CNTE também, né, agradecer aos profissionais da imprensa, que vem dar uma atenção para aquilo que nós estamos realizando, enquanto CNTE neste país, quando a gente está com 21 anos, que a gente realiza a Semana Nacional, em defesa e promoção da educação pública, defesa e promoção da educação pública. Creio que é importante a gente também dizer que, nesse contexto, essa semana não é só uma semana brasileira, ela é uma semana global, que ela foi proposta pela Internacional da Educação, no mundo todo, há 21 anos atrás, todas as organizações sindicais pertencentes à Internacional da Educação, numa coalizão global, com mais entidades, da área de pesquisa, da área da ciência, e também dentro do marco da campanha global, a gente instalou essa semana, e já faz 21 anos que nós dedicamos uma semana para fazer defesa e promoção da educação pública, dentro do contexto escolar, mas também na sociedade, nos países onde nós vivemos e onde nós atuamos. 2020 nos coloca esse desafio imaginável, uma pandemia que nos coloca todos isolados, dentro de casa, fazendo a defesa da vida, e nós mantemos essa semana de forma virtual, de uma forma inédita, e também escolhemos o tema a educação para a vida. A pandemia mostra cada vez mais a importância da ciência, a importância do estudo, a importância da pesquisa, a importância da educação em todo o processo que nós estamos vivendo. E, para nós, no Brasil, traz muito de volta a valorização da universidade e também cai por terra, os terraplanistas, se cai por terra, é uma tanta redundância, mas isso está levado. Mas eu gostaria de destacar, no decorrer desses 21 anos que nós estamos vivendo, é a nossa posição quanto ao financiamento da educação. Desde a emenda Calmão, que garantiu, na nossa Constituição, percentuais fixos no Brasil para serem investidos em educação, nós temos essa posição, que é recursos públicos para a educação pública em todos os níveis, desde a primeira infância, desde a educação infantil até a universidade. Então, essa defesa nossa pelo financiamento público da educação e um financiamento que seja uma escola e uma educação como base da República, como base da nação. Evidente que, nesses 21 anos, a gente passou por diversas fases de financiamento da educação pública no Brasil. No início, nós fazíamos uma disputa somente com a questão do ensino profissional, mais ligadas às igrejas, mais instituições ligadas às universidades e tal, igrejas católicas. Para 2014, no Plano Nacional de Educação, a gente vê profundamente esta marca de uma disputa de recursos para a educação que vem uma disputa para o setor privado, das grandes corporações, quando nós reafirmamos recursos públicos para a educação pública e ficou para a educação. E, nisso, também nós vamos passar a ter uma disputa, não só pelos recursos com outros setores da sociedade, mas pelo conteúdo e pelo currículo, quando a questão de gênero entra num debate muito profundo no Plano Nacional de Educação e o embate entre nós que defendemos uma educação pública, laica, gratuita e socialmente referenciada, com quem quer recursos públicos para a iniciativa privada, mas também cercear o direito de uma educação integral e de uma educação libertadora, baseada nos princípios do respeito à individualidade das pessoas. Eu destacaria isso, a questão dos recursos da educação e esse novo embate que a gente vive também no currículo com os demais setores da sociedade. Obrigado, Fátima. Agora com você, Ana Paula. Obrigada. O microfone está desligado, Ana Paula. Espera aí. Pronto. Então, vamos passar agora para as perguntas e vou agradecer a presença do repórter da revista Fórum, Ivan Longo, e ele vai já começar a questionar vocês. Boa tarde aí, Ivan. Olá, boa tarde. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Está dando para ouvir certinho? Tá? Beleza. Bom, a pergunta que eu tinha pensado é o seguinte, qual que o plano que a CNTE defende para a questão das aulas e do trabalho nos profissionais também nesse momento de pandemia em que as escolas têm que ficar fechadas? A pergunta é, na verdade, se a CNTE defende algum modelo de educação à distância e se defende qual que é esse e como também auxiliar esses profissionais que trabalham com educação nesse período que as escolas estão fechadas e também como garantir a continuidade do ensino? Vocês têm algum plano ou alguma coisa concreta em mente com relação a isso? Olha, nós, na educação básica e decisão da CNTE, é que nós não concordamos, não aceitamos a educação à distância dentro da educação básica e nem mesmo na formação inicial dos profissionais da educação. nós temos uma profissão que além da formação pedagógica necessária, os conhecimentos necessários, é uma profissão que cuida das pessoas, que precisa dessa relação pessoal, de olho no olho, desse cuidado necessário. E qualquer formação à distância perde essa característica, perde essa força e não tem condições de fazer ou cumprir o papel que tem a escola nesse momento. Nós estamos vivendo um momento novo, diferente, inesperado, ninguém esperava por esse momento, ninguém imaginava o que estava acontecendo no mundo como está acontecendo. Então, nesse momento o que nós estamos dizendo é que tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma nesse processo. Nós estamos no isolamento social e que também não aceitamos, como os governos colocam, por imposição de chamar de um recesso escolar antecipado ou de chamar de férias, porque não é nada disso, é algo novo, algo diferente, isolamento social para proteger vidas nesse processo. em um contexto de um país desigual, na desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade educacional. Então, qualquer medida tomada para fazer essas aulas remotas, aulas à distância, levar material, é desconhecer essa realidade que nós temos dentro da educação pública e do nosso país. Nós atendemos 80% dos estudantes, dos 40 milhões de estudantes nesse país, 80% são na escola pública em cada município desse país, com diversidades enormes nesse processo. Então, qualquer medida tomada com aula remota, chamada de educação à distância, não consegue chegar nem na metade dessa população. Então, se isso é executado, é você aumentar essas desigualdades educacionais que existem no nosso país e nós, como profissionais da educação, não podemos aceitar nenhuma medida que venha ampliar ou aprofundar a desigualdade do nosso povo. Deixo aberto aí para algum complemento para os colegas, as colegas, os companheiros, companheiros, companheiros de Marcos, Perafátima, Marley. Heleno, dizer, porque fica assim uma pergunta, mas nós não vamos fazer nada? Os alunos vão ficar em casa? Eu acho que tem algo que a gente também tem discutido nacionalmente, que é, pode haver atividades pedagógicas? Pode o professor indicar assistir um filme, ler um livro, fazer passeios por online, em museus, etc., né? O que não pode é querer substituir a aula em si nessas atividades remotas, até porque, como você mesmo diz, mais de 50% não conseguirá acessar o que é a realidade do nosso país, né? A esse tipo de aula que muitos estados e municípios estão tentando impor na educação. Ivan, eu gostaria de levantar algo que, para nós, está muito presente, que é a questão da privatização e da mercantilização da educação. E esse viés, também, de chegar através das pandemias, ou então através dos desastres naturais, os desastres ecológicos e tal, e um exemplo muito claro aqui, bem próximo da gente, é a questão do Haiti, né? Como se deu todo um processo total de, num país totalmente arrasado pelas questões de elementos da natureza, como se privatizou, como se mercantilizou a educação com todo o processo de reconstrução. O que está acontecendo no mundo todo, na tentativa de implantar a educação à distância, meio via plataformas virtuais, é um grande negócio das grandes corporações que estão vendendo para os governos nacionais ou locais, no caso do nosso país, que é uma república federativa. Então, isso que está com a pandemia, está servindo, também, para aprofundar essa mercantilização e essa privatização da educação via a grandes negócios das plataformas virtuais. Nós somos contra qualquer tipo deste mercado. Agora, nós não negamos a necessidade de você também ter acesso às ferramentas tecnológicas. Algo é você oportunizar que todos os nossos estudantes tenham acesso à internet ou você querer fazer da internet só o processo é de ensino-aprendizagem. O processo educacional é um processo coletivo, ele é a narrativa dos fatos, ele é a convivência e que tem que se dar nos estabelecimentos de ensino, tem que ser mediado pelo educador e tem que ser de convivência. Então, por trás disso, também, a gente tem todo o mercado econômico que está acelerado em função da pandemia e, nisso, nós o ponemos completamente contrário a esse grande negócio da educação. Prova disso que a Cloton, esse Banglorio, que em 10 dias, em 7 dias, colocou seus 2 milhões e meio de alunos todos a estudar à distância em plataformas virtuais. Na educação básica, na primeira infância, é impossível você pensar de qualquer processo de ensino-aprendizagem somente por via tecnológica. Ivan, uma coisa importante que a gente também tem refletido com nossa base é de que, assim, não pode os trabalhos à distância que vêm sendo remotos, como queiram chamar, que estão sendo feitos, apontar iniciativas que possam tirar os profissionais de educação, as famílias e os estudantes dessa coisa que, para nós, é primordial hoje para o enfrentamento da pandemia, que é o isolamento. Então, nós temos alertado para que aconteça esses encaminhamentos de alguma interação, que isso não venha substituir depois a reposição do período letivo, nós temos definido isso. Se tiver que refletir isso, vamos refletir depois no retorno, mas, nesse momento, o que nós temos que preservar é o isolamento, porque é ele, nesse momento, a principal iniciativa para que a gente possa evitar uma maior contaminação e até mesmo para que os sistemas, o sistema de saúde possa se preparar para atender todos aqueles que vão precisar de uma UTI, de um aparelho respirador e assim por diante. Ivan, e para completar, qual o planejamento nosso? Salvar vidas. Esse é o primeiro plano. Somos solidários sempre, como a Marley colocou. Atividades dos nossos estudantes podem ser de forma voluntária, vontade de contribuir, de ajudar, não obrigatória para substituir de eletivos em horas de trabalho. Isso é importante. Quando acabar e a gente voltar às atividades, voltar ao local de trabalho, coletivamente, vamos discutir como vamos trabalhar o ano letivo. Vai precisar entrar no ano seguinte? Como é que nós vamos fazer o processo de recomposição? É importante isso, porque hoje acabou, foi o prazo para que eu apresentasse propostas para o Conselho Nacional da Educação fazer as diretrizes. Você pega o documento do Conselho, o tempo todo é dizendo, prepare e bota os pais com a responsabilidade de fazer o trabalho. Isso considerando a estrutura que nós temos aí em domicílio e das famílias do nosso país. Então, é responsabilidade o tempo todo sobre os pais e a família. Quando falam no calendário escolar do retorno, diz o seguinte, o sistema e a escola vão cuidar do calendário e comunicar aos pais. Ora, chama a responsabilidade para eles agora e depois eles vão ser só comunicados. Nós não queremos isso, nós queremos construir junto com eles um processo de reposição completa e combinado com toda a comunidade escolar. Esse é o nosso planejamento. Ok. Obrigada. Vamos agora chamar o Miro do blog do Miro e do Brasil, portal Brasil 247, para também fazer os questionamentos. Aí, Miro, contigo. Eita. Eu acho que o Miro está em áudio. Simba. Acho que deu. Deu? Tá. Tem. Primeiro, agradecer o convite para essa conversa, para essa entrevista, parabenizar pelo uso da tecnologia nesses tempos de pandemia. Diz que toda a crise abre possibilidades, oportunidades. Eu acho que a gente vai vendo que também tem potencial para várias ações, principalmente na área da comunicação com essas novas tecnologias. Então, era bom a gente ficar bastante antenado e parabenizar vocês pela iniciativa. Eu queria entender melhor como que está a situação dos trabalhadores da educação diante da pandemia. Primeiro, se vocês têm informações do que está rolando no Brasil com os trabalhadores da área. segundo, saber qual o comportamento diante da possibilidade de reabertura das escolas. O Bolsonaro falou ontem em reabrir as escolas militares, mas sinalizando que quer a reabertura das escolas. E vários governos estaduais, até por estarem asfixiados, estão sendo muito pressionados e asfixiados financeiramente, têm falado em afrouxamento das regras de isolamento. Como que a CNP, como que os professores, os trabalhadores da educação vão se comportar diante dessa possibilidade? O que vocês estão pensando? Muito bem, obrigado. Ivan, também obrigado pela, se agradecendo no final pela questão. E o Miro começa com um elemento importante que é a tecnologia. Acho que eu complemento até a resposta anterior. Nós somos contrários à formação inicial, à distância, mas somos favoráveis a utilizar as tecnologias, a educação à distância para a formação continuada. Isso aí nós aceitamos, não tem problema nesse processo, porque nós somos contra a tecnologia, nem tão pouco da utilização da tecnologia para aprimorar a nossa ação dentro da educação básica, mas não para substituir os profissionais, isso é claro nesse processo. A situação dos nossos profissionais, Miro, acho que nós tivemos um debate anteriormente onde também foi levantada essa questão. como é que nos encontramos nesse momento? E aí eu pensando nessa questão, é o seguinte, olha, nós estamos em todos os municípios deste país. Então, vocês podem entender que nós passamos por todas as situações da pandemia. Nós fomos afastados do local trabalho pela necessidade de fazer o isolamento social. A expectativa nossa é que vamos ser os últimos a retornar a esse processo, porque não dá para você vir da forma solta e sem nenhum cuidado para isso. Nós temos na nossa base mortes pelo COVID-19, são fatos já confirmados nesse processo. Somos uma categoria que já tem 33% acometida das doenças profissionais, somos um público maior no atendimento sobre a saúde mental, e, de fato, temos aí um processo de acometimento muito forte sobre a depressão e essa situação dentro desse contexto. Eu acho que essa atividade que foi questionada no começo pelo Ivan e que torna a nossa categoria uma ação obrigatória dessa atividade só causa mais problemas de saúde em esses profissionais. Por isso que nós não estamos nos recusando a participar, a manter o diálogo com nossos alunos, a orientar o estudo, aquilo que ele gosta de fazer. Então, estamos também orientando o nosso pessoal para manter o contato, até para não ficar preso e aumentar o processo de depressão. Mas a situação é geral. Tanto é que nós fizemos levantamentos, 64% das nossas entidades têm problemas com a questão dessas aulas remotas, dessa educação à distância, são questos e reclamações diversas. Somos cobrados, chegamos ao absurdo de ser orientados por direção de escolas e direção de regionais de ensino, de que se o aluno não tivesse o aparelho, que ele pegasse o vizinho emprestado, que ameaçasse com nota para poder concluir a atividade. Então, são posturas que provocam na atividade presencial doenças na nossa base. E você, dentro de uma pandemia dessa, dentro do desenvolvimento social, mantém a mesma pressão sobre o profissional, é uma situação constrangedora de adoecer ainda mais esses profissionais. Por isso que é muito preocupante e podemos dizer que passamos por toda a situação, desde aquele que consegue se manter tranquilo e realizar o trabalho e ter a segurança de que, olha, estão me obrigando, eu não tenho obrigação de fazer, não está regulamentado, não tem obrigação, eu tenho a clareza do meu trabalho e não vou fazer isso. mas tem aquele que fica desesperado e com medo de ter redução do salário, perder o emprego, tem toda essa situação, até porque, dentro da educação, nós tivemos situação, o Gilmar foi o primeiro a trazer para a gente lá do Mato Grosso a demissão dos terceirizados na área da educação. Depois tem os contratos temporários sem receber salário. Então, os efetivos também ficam em desespero nesse processo. Então, uma situação aqui muito complicada para todos nós. A reabertura, isso é uma pressão muito grande, né? Aquele primeiro era a conversa lá do Distrito Federal, nosso sindicato lá, o Simpo DF, no dia seguinte foi para a imprensa, jornal, público jornal, foi para a televisão, o governador não gostou, disse que ainda era a conversa inicial, que ele não tinha deliberado ainda, que não tinha essa decisão e o sindicato foi para a rua sem conversar com ele. Ora, mas só que ele mesmo soltou, que conversou com o Bolsonaro e tinha a intenção de retornar as aulas começando pelas escolas militarizadas. Nós fomos para cima, estamos orientando a não acatar nenhuma decisão desse retorno e estamos dando o exemplo do mundo, que está voltando, quem teve mais tempo aí atrás com o coronavírus, que estão voltando agora, adaptando as escolas e aí entra outro problema com a gente, os alunos têm que ficar com dois metros de distância, nós não temos espaço para isso, equipamentos de proteção não tem, o próprio Ministério da Educação quando tentou segurar as escolas funcionando, disse, olha, o FNDE vai mandar recursos para material de higienização, mas só para as escolas e sistemas que estiverem em dia com o Ministério da Educação, e a maioria não está em dia, não prestou conta, então você quer matar o povo como o próprio ministro, esse criminoso do presidente falou, vai morrer 40 mil, deixa morrer 40 mil, só que somos nós e nós não aceitamos morrer, nós queremos viver e resistir, com uma forte, com toda essa situação, nós queremos estar vivos, resistindo e lutando bravamente. acho que também, Miro, tem nessa sua pergunta, essa situação que o Eleno coloca, que é a tensão do momento, e não somos só nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, que estamos tensos, as famílias estão, os estudantes estão, aqui no Paraná, embora esteja sendo vendido que as aulas remotas são um sucesso, não é verdadeiro. Nós temos, a maioria, estamos comprovando isso, das salas de aulas remotas, de uma turma de 35 alunos, somente 5, 6 acessam. Os demais não acessam, seja pela atenção do dia a dia, pela atenção das famílias, seja porque não tem condições de acessar, né, e assim, hoje rolou uma charge que doeu na alma, né, de uma criança fazendo a atividade e a outra, pobrezinha, tentando olhar o que a outra estava fazendo. Então, não é possível que nós, educadores e educadoras do país, possamos aceitar um processo de discriminação tão grande. Estamos lutando para que os governos não cortem salários dos contratos temporários, né, dos contratos mais precários que já existem. e existe muita chantagem, infelizmente, se vocês não fizerem, vamos cortar os seus salários, ou seja, muitos governos estão na linha, né, de amedrontar as categorias e as famílias como um todo. Nós estamos numa luta e numa resistência intensa no país todo. Ok, alguém mais quer complementar? Eu acho que nessa questão do afrouxamento das regras, eu queria, se vocês me permitem, eu recebi um texto hoje de uma mãe que dizia o seguinte, assim, doarão as máscaras para os alunos e os profissionais da educação? Porque terá que ser duas por dia para cada aluno, uma quando entra no ônibus ou na escola para quem não usa o transporte e outra após o recreio. Como será a higienização das escolas por turno? Porque o número de funcionários não dá conta de higienizar antes das aulas, depois do recreio, também por turno, né, e da escola inteira. Os banheiros, serão higienizados após o uso de cada aluno? É muito interessante porque nós estamos diante dos sistemas, a pior política que nós temos hoje vivenciada é da redução do número de técnicos, de funcionários. A cada dia que passa, os sistemas reduzem o número de funcionários nas escolas. E essa mãe continua a perguntar aqui, os banheiros serão higienizados após o uso de cada aluno? e ela diz, terá que ser. Os utensílios da merenda têm que ser individual, significa que cada aluno terá que ter o seu, outro não pode usar em turno nenhum. O transporte escolar terá um metro e meio de distância para cada aluno? Terá a higienização antes, durante, depois do uso dos alunos? As salas de aula atendem a mesma exigência de distância? a questão da redução de alunos por turma está colocada aí? A educação infantil que o contato é direto com as crianças, como se dará as precauções? Tem prefeito dando kit de alimentação, mas e o kit de equipamentos para proteção das crianças se elas voltarem? Nós estamos apontando aqui que diversos estados já estão apontando para o final do mês agora e início do próximo mês o retorno das atividades. Então, nós estamos muito preocupados porque sem levar em conta inclusive as condições que nós temos de que esse mês de abril, maio e junho há uma confluência inclusive de epidemias, nós estamos falando de H1N1, nós estamos falando da dengue, nós estamos falando da chikungunya e agora nós estamos falando da Covid, então vocês podem imaginar o que significa o afrouxamento das regras diante de um país que a população não está em condição e muito mais ainda em função de que não tem as condições, não tem trabalho, estão na informalidade, os pais vão ter que trabalhar, então tem uma série de questões que estão colocadas hoje que de fato falta maior responsabilidade do poder público, dos governadores, dos prefeitos e do próprio presidente da república, falta de fato civilidade do ponto de vista do trato da questão necessária à população para fazer com que ela esteja precavida diante de uma contaminação. Ok, Fátima, você vai falar? Vou dizer que a nossa posição, Miro, nós vamos brigar, voltar o tempo todo, de não deixar as nossas escolas abrirem até que tenha o final da pandemia, essa é a nossa posição, da CNTE, dos nossos sindicatos e de todo o setor educacional e também das nossas centrais, ou seja, as escolas voltarem só quando a gente tiver uma certa normalidade. Se você, em resumo, enquanto profissionais da educação, a gente está num estresse total e também com perdas na questão salarial de forma diversa, tanto para redes municipais e para redes estaduais, na questão salarial, nós estamos tendo governos que estão cortando adicional noturno, ou seja, já tem uma preocupação também financeira e ameaça os governos dos estados dizendo que se não tiver recursos da União vai ser impossível manter os salários em dia do funcionalismo público a partir de maio. Então, isso também está presente no nosso horizonte, mas a nossa posição é voltar às escolas quando a gente tiver a normalidade da pandemia. Não tem problema se a criança tinha que ser abetizada em abril, fevereiro ou março e for em dezembro, novembro, o ano letivo não necessariamente tem que estar dentro do ano civil. Pois é, é justamente sobre o ano letivo que eu recebi agora uma pergunta do repórter da revista da Fiocruz, André Dantas, querendo saber a posição da CNTE sobre as atividades à distância contarem como carga horária letiva. Parece que São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás já estão decidindo por isso. Então, queria saber o que vocês acham. Marley, começa, por favor. Vou começar. Paraná também, viu, Ana? As atividades, as aulas remotas já estão contando como dias letivos. Olha, eu diria que do ponto de vista do que a CNTE já expressou, isso é um crime com a maioria dos nossos estudantes e também com a população em geral e com os trabalhadores em educação. Vários trabalhadores e trabalhadoras não conseguem ter acesso nem às tecnologias, né, que estão aí colocadas na sua casa, onde estão, e tão poucos estudantes. Então, a posição da CNTE é muito clara de contrariedade de contabilizar essas aulas remotas como o ano letivo corrente, né, pelas diversas condições que nós já apresentamos aqui. Não tem condições, é uma crueldade com os trabalhadores e com os estudantes do nosso país. Pode ir ao próximo, Ana. Miro, você quer complementar a sua pergunta? Eu tenho outra pergunta aqui também. Posso fazer? Não, é mais no rumo daquela preocupação que o Ivan, né, sobre o ensino remoto, o ensino à distância, né, o capital, já foi dito aí, a iniciativa privada vai querer transformar a crise em lucro e os governos, seja federal, sejam alguns estaduais, vão querer transformar a crise também em redução de gastos, em redução de investimentos, né, eles sempre tiveram muita vontade de abocanhar parcelas da grana da educação, né, nós estamos vendo já os setores patronais falando em aproveitar esses retrocessos trabalhistas que estão ocorrendo em função da pandemia para ficarem permanentes, né, não darem só a pandemia. Ontem eu ouvi uma entrevista desse governador de Minas, esse rapaz culto, o Zema, né, que ouve muitas coisas, dizendo que vai exatamente instituir o ensino à distância nas escolas de Minas e fez duras críticas ao sindicato, lá o Sindicute, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação, por se contrapor a essa iniciativa. Então, no rumo do Ivan, como vocês estão pensando em atuar diante disso, vai ser uma ofensiva pesada para o ensino à distância, né, teria como, por exemplo, envolver os pais, as famílias nesse debate, porque as famílias devem estar sentindo a importância dos professores, dos trabalhadores na educação agora, o que que dá para fazer nesse embate que promete ser pesado? É verdade, Mirro, acho que é uma situação complicada, importante lembrar que em Minas Gerais o Tribunal de Justiça que barrou a medida do governador, o sindicato foi à justiça e conseguiu barrar as medidas colocadas lá de retorno dos profissionais, os alunos votariam depois, então toda essa aberração que nós estamos ouvindo. A Fátima iniciou já a preocupação com a mercantilização, a privatização da educação, esse é um tema que nós enfrentamos de forma mais forte desde o golpe de 2016. Só para dar um detalhe, quando o golpista do Mendonça Filho revogou o decreto de nova composição do Conselho Nacional da Educação, onde tinha a representação da CNTE indicada, ele revogou, não apareceu mais os nomes indicados pela CNTE e foi colocado lá o nome ligado ao setor privado, pessoas ligadas à universidade privada aqui de Pernambuco, o Antônio Carbonara que é o dono da Inanguera e é sócio da Universidade dos Estados Unidos, ganha muito dinheiro com a educação à distância e nos bastidores do Conselho diz que a profissão de professor acabou, não existe mais, não precisa, precisa só de um tutor, de um orientador para essa educação à distância. Então, a preocupação que a FAP levantou no início, ela é real nesse momento de enfrentamento. O Gilmar coordenou aqui para nós da CNTE um trabalho com a pesquisa da Internacional da Educação sobre esse avanço do setor privado em todo o mundo. A Internacional quer identificar quantas empresas estão entrando pelos continentes, pelos países, e aí vocês não são muitas, o que atua lá na ATA atuando aqui também para poder pegar esse filão e no próprio mercado coloca isso. Você vê revistas colocando aí que agora o grande filão para a educação é a educação básica, é você avançar. Quando você pega a lei da reforma do ensino médio, com aquela mentira que agora o aluno vai poder escolher, ali abre um caminho, deve-se colocar a percentual do currículo para a educação à distância. Infelizmente, essa lei está sendo usada agora em alguns estados para justificar a aplicação da educação à distância, então, faz uma situação complicada que nós já enfrentávamos antes e agora vai vir com mais força, com mais intensidade. E é importante que você diga porque quando você pega esse ponto e liga com a proposta de emenda à Constituição que está no Senado, que quer alterar, reduzir a nossa jornada e nosso salário e 25%, aí casa tudo com o que você está questionando e perguntando. Então, de fato, vai ser uma luta árdua e pesada. Por isso que essa semana tem esse objetivo, essa semana ela quer dialogar com a comunidade escolar, quer conversar, quer chegar até os pais, as mães, os responsáveis, dizer, olha, a situação é essa, não dá para a gente enfrentar isso sozinho, temos que ter toda a comunidade escolar unidas para fazer esse enfrentamento. E dentro desse contexto, nós estamos ouvindo depoimentos colocados de pai e mãe que não conseguem dar conta desse processo. Nós temos aí cartas e depoimentos dos alunos, professora, você é professora, você entende, minha mãe é cozinheira, ela trabalha no restaurante, ela sabe fazer comida, ela não tem paciência para me ensinar, então está sentindo isso e os pais, a família, estão sentindo também isso. Então, acho que nós temos que também pegar por esse caminho para agregar e ampliar a nossa força contra esse mercado que quer privatizar a educação básica. mas aí tem a FAP que está envolvida na campanha mundial, o Gilmar também que ajudou que podem também complementar junto com a Marley. Eu queria salientar, assim, acho que nossa saída, aliás, sempre foi, a nossa luta sempre foi lutar contra esse movimento de privatização, porque o Brasil é um país privatizado, um país em que as elites sempre abandonaram o projeto de nação, um projeto que seja inclusivo, e submeter o país sempre aos ditames do empresariado mais necessitado de lucro. Qual vai ser o nosso caminho que a gente sempre tem lutado? É dizer o seguinte, olha, o projeto das elites é de uma apartação social, e na apartação social, o que sobra para a maioria é a necropolítica, é a necroeconomia, então, essa condição de morte, e nessa condição nós temos que nos risar, nós temos que lutar, então, não tem outra saída, a não ser nós, no movimento sindical, podem cortar as nossas lideranças liberadas, podem cortar os nossos sustentos do ponto de vista de impedir com que os trabalhadores contribuam com o sindicato, possam fazer o que quiser, mas nós vamos continuar lutando para organizar não só os trabalhadores, mas também a população para poder se insurgir contra esse modelo de política e economia de morte, não tem outra saída. Miro, eu creio que os pais, nesse processo, vão vir muito com a gente, até porque eles estão vendo que o sonho da homeschool, na realidade, na prática, não está dando certo, e nós vamos continuar fazendo a briga por uma questão do recurso público para a educação pública. Agora, a pandemia acelerou um processo já previsto na reforma do ensino médio, porque já previa a questão de 30%, 40% ser feita na forma de educação à distância. Então, eu vejo assim que algo que nós, enquanto educadores e enquanto sindicatos, poderíamos prorrogar esse processo por mais cinco anos, em 30, 40 dias de isolamento social, entrou com muita força e vai ser um dos pontos muito difíceis de nós lutarmos contra isso. Não vai ser algo fácil, porque por trás está, além das grandes corporações, também está o interesse do parlamento e os seus negócios também para aprovar as leis, porque essa questão do mercado privatista, eles entram por todas as vias legais também, elas entram por favorecimento de leis dentro dos países e aqui no Brasil, o caso depois do golpe, ficou muito claro, tudo que foi aprovado dentro da normativa de todo o processo educacional, o setor privado entrou com muita força, então daí é no CNE, a própria aprovação do, agora do Fundeb, esse embate que a gente está tendo agora, da questão de... privatista, mercantilista, ele já estava em curso, a pandemia acelerou e vai exigir de nós, do mesmo jeito que nós estamos reinventando com a tecnologia, utilizando para os nossos meios de comunicação, também fazer esse enfrentamento. Eu creio que os pais da educação básica, depois de tudo isso que nós estamos vendo e tudo que está sendo relatado, eles vão vir conosco nesse sentido de combater essa educação à distância e ver o papel também da educação e do papel do professor e os próprios professores também da nossa base. As pessoas estão se reinventando, aprendendo a utilizar, porque para nós que temos, da nossa geração, a gente tem pouco domínio dessas novas ferramentas tecnológicas, né? Esperamos que sim e eu creio que sim. Só para bem rapidinho, né, dizer que eu li uma matéria, inclusive de um pai universitário, pai da aula em universidade e disse, não consigo ensinar minha filha de oito anos, não tenho a condição da metodologia e, claro, a condição de relação que essa criança tem, no caso, era uma menina, né, no seu dia a dia da escola, né, porque a escola é isso, é relação, né, é troca, é, né, construção coletiva, eu também acredito muito que os pais e mães virão conosco nessa defesa da educação pública presencial, né, como local de relação social, de acolhimento e de conhecimento. Ok, obrigada, Marley. Eu tenho mais uma questão para levantar com vocês, é a questão do financiamento. Ontem, a revista Piauí, o repórter Arlândia Abreu, soltou uma matéria, uma reportagem, falando que o coronavírus tirou, está tirando dinheiro da educação básica, tanto o governo que já cortou, já destinou para as, cobrir essas despesas, 718 milhões, o governo, e no parlamento, as emendas parlamentares que estavam destinadas para a educação, estão sendo direcionadas agora também para o combate à pandemia. isso, de um total de 2 bilhões e 700 milhões, 891 milhões já foram para o combate à pandemia. Como é que vocês avaliam? Já é uma forma de tirar o foco no financiamento da educação pública. Eu queria que vocês avaliassem isso. verdade, Ana Paula. Acho que essa é uma grande preocupação. Na questão anterior que o Miro levantou, nós temos duas publicações, Miro, dois livros, que o Gilmar coordenou aqui a nossa campanha, um com a ajuda da Universidade de Brasília, que faz um levantamento do processo de mercantilização e privatização dentro dos processos de mercantilização e privatização da educação básica, e outro que nós fizemos com a ajuda do DIAP, Departamento Intersindical Parlamentar, que nos ajudou a fazer um perfil do Congresso Nacional, que é o que a Fátima lembrou aí, que tem um congresso também de interesses não públicos, nem para a maioria do nosso povo. Essas duas publicações estão disponíveis no site da CNTE e as pessoas podem lá acessar, se aprofundar e fazer o debate e dialogar conosco para aprofundar esse assunto que Ana Paula traz aí que é a questão do financiamento. Acho que é importante isso e manter essa solidariedade é fundamental. Eu quero só lembrar nesse ponto que, de fato, já tem essa medida. Tem outra proposta de melhor condição no Senado que o governo tenta vender para a população com, assim, orçamento flexível. Agora o governador, o prefeito, vai ter orçamento flexível. Ele vai poder tirar dinheiro da educação, colocar na saúde, tirar da saúde, colocar na educação e vender uma propaganda que é enganosa. Na verdade, ela quer acabar com as vinculações de recursos condicionais que existem para a educação e para a saúde. e isso, como já foi dito aqui, é mais um crime cometido contra a educação quando atinge exatamente o seu financiamento. Nós já fomos fortemente atingidos com a emenda constitucional 95 no golpe de 2016. Quando você faz uma emenda à constituição dizendo o seguinte, até 2036 não tem novos investimentos nas políticas públicas, em educação, em saúde, segurança, saneamento, quer dizer, deixa a população sem as condições e estamos vendo aí a situação da saúde por falta desse investimento necessário nesse processo. Então, é importante que a educação seja uma política fundamental também para o direito humano e social, seja garantido o financiamento e que não tenha esses cortes na sua vinculação, que não tenha os cortes que é feito, que a educação esteja fora das liberações de impostos que são cobrados por grandes empresas. Mas também nós queremos ser solidários e apoiamos uma PEC onde recursos da educação serão destinados para a saúde. O governo federal está devendo aos estados e municípios entre o Nordeste e o Norte do nosso país R$ 90 bilhões de reais dos precatórios do Fundef. Recursos que a União deveria ter passado dos 10 anos de existência do Fundef e não passou de forma correta. A Justiça já diz que a União deve aos estados e municípios ver esses recursos. Claro, está protelando, está na Justiça, está no Supremo para determinar pagamento. Nós apoiamos uma PEC apresentada pelos deputados do PSB de Alagoas e de Pernambuco dizendo o seguinte, olha, a lei do Fundef diz que 60% dos recursos é para salário de professores e 40% para manutenção do desenvolvimento do ensino. Então, apresentar a PEC com o nosso apoio dizendo o seguinte, para os professores se negocia de 50% a 60% e os outros recursos de 40% a 50% você pode aplicar nas medidas de combate ao COVID-19. Então, seriam recursos da educação que nós estamos abrindo mão, apoiando essa PEC para dizer, esses recursos que a União tem o dever de repassar para que seja aplicado aí no Norte e Nordeste. O Amazonas está nessa conta, o Pará está nessa conta, o Amazonas está passando pelo que está passando. Então, a questão não é cortar da educação, é que o governo federal respeite a Constituição, respeite as leis e cumpra o seu dever de fazer o financiamento necessário e passar o que deve aos estados e municípios. É isso que nós cobramos estamos no Supremo discutindo isso aí, lá na votação, pedindo o vício do processo, mas estão brigando para que seja cumprido aquilo que é determinado pelas leis em nosso país e o governo federal está descumprindo de forma absurda. Ao mesmo tempo, é bom dizer, para essa situação do financiamento, que nós da CNTE sempre apontamos de onde podem vir os recursos. Então, a gente não faz lá uma proposta e já estudamos a fundo de onde devem vir os recursos. Nós lutamos muito pelos royalties do petróleo para a educação pública, conquistamos isso anteriormente e isso tudo já foi desmontado. Mas, neste momento de pandemia, nós temos falado muito na taxação das grandes fortunas, se nós taxássemos 1% das grandes fortunas, nós teríamos 100 bilhões. Se nós taxássemos o imposto sobre lucros e dividendos, mais uma previsão de arrecadação de 60 bilhões. Se os juros da dívida, não é a dívida, os juros da dívida não fossem pagos, nós teríamos mais 316 bilhões. Ou seja, nós temos recursos nesse país que não podem ser destinados somente ao sistema financeiro e às grandes empresas. Esse dinheiro precisa ser colocado para socorrer a população e também para suprir as demandas do financiamento da educação, da saúde e da assistência no nosso país. Então, a CNTE também sempre aponta de onde devem vir todos esses recursos para conseguir ter uma educação pública de qualidade. A gente já passou cinco minutinhos do nosso horário, que a gente tinha combinado de uma hora. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa, mais alguma pergunta? Agora a gente já pode encerrar essa conversa. Silvia está aí com a gente, Silvia é do Sindicato Jornalista aqui de Mato Grosso. Obrigado, Silvia, pela presença, está participando com a gente aqui. Maravilha. Então, a gente quer isso. Agradecer ter aceito o nosso convite e fazer a abertura dessa nossa vigésima primeira semana diferente, nova, virtual, e como o Gilmar falou também no início, vamos com retorno, voltando às atividades, vamos fazendo bem presencial, com atividade passiva nas ruas, dependendo daquilo que é o direito humano e social à educação pública com qualidade social para todos e todas. Então, agradecemos aí de coração pela participação de cada um e de cada uma. E é isso, a gente chegou aqui para nos ajudar a fazer a divulgação dessa semana, colocar aí nos espaços de vocês, mais pessoas que têm acesso, quem não for da educação, vocês têm os nossos contatos, podem passar os nossos contatos para que as pessoas queiram conversar conosco, entender um pouco mais disso. Hoje nós aprovamos a reunião do Fórum Nacional Popular da Educação, que vamos fazer uma atividade dessa forma, com os sindicatos de outras categorias profissionais, que estão dentro da educação pública, então nós queremos isso, juntos, unidos, lutando por aquilo que é um direito nosso e humano à educação pública com qualidade social, com recursos públicos para a escola pública, com certeza. Muito obrigado, boa noite, felicidade para todos nós. Boa noite. Obrigada, boa noite. Continua em casa, sem sair de casa. E esse vídeo foi gravado, vai estar no site da CNTE daqui a pouco. Tá bom? Parabéns. Valeu. Obrigado, Ivan. Até logo. Tílvia, valeu, Miro. Um abraço. Um abraço. Valeu a Tunes, todos que nos acompanharam. Valeu. Tunes. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto